Salve pessoal, meu nome é Diego Luiz Moura e o tema de hoje que eu venho trazendo aqui para esse vídeo é um tema bem polêmico que sempre vem despertando um intenso debate, que é o tema do plágio. E eu me mobilizei para trazer esse tema nesse momento, porque eu li nessa semana uma pesquisa que a Unicamp fez agora, no final de 2018, onde elas pesquisaram os calouros que estavam ingressando na universidade e eles perceberam que 87% dos calouros não tem ideia do que significa plágio. Bom, esse tipo de dado talvez esteja reforçado um pouco sobre a falta de hábito que nós brasileiros temos com leitura e principalmente com uma formação que estimule de uma maneira significativa a escrita. Então acaba que esse debate sobre o que é plágio ou não é plágio, se eu estou cometendo plágio ou não, ele só vem à tona na universidade, principalmente quando a gente está no momento de escrever o TCC, o artigo, a monografia, depende de cada instituição. Bom, então o que significaria plágio, para que a gente pudesse reduzir? De uma maneira simples, talvez a gente pode chamar que plágio é quando a gente está passando uma ideia como se fosse nossa, quando no fundo ela não é. Bom, e aí como que a gente pode pensar, ver um pouco disso? Existem alguns equívocos, principalmente no hábito de orientar, de conversar com alunos de graduação, quando questionados se aquela fonte é de fato deles ou é uma apropriação, é muito comum escutar que, na verdade, foi reescrito, né? Mas o que é um equívoco, né? Porque imagine se eu pego a teoria de relatividade do Einstein, mudo a forma da escrita e tomo posse e falo que ela é minha. Não tem o menor sentido. No fundo, eu estou me apropriando de uma ideia de alguém e não estou dando crédito. Então, para evitar o plágio, o que a gente deve fazer é, primeiramente, identificar se aquela ideia, de quem aquela ideia é, e passar a informação e dando o crédito necessário. E como você faz isso? Bom, se eu estou pegando a ideia de alguém e, a partir dessa ideia, eu fiz uma reflexão, é importante que eu coloque quem é o autor que me fundamentou, que me ajudou a pensar a partir daquelas questões. Bom, se, por outro lado, eu quero usar as palavras do autor, eu tenho que ter um cuidado maior e dar um destaque, abrindo uma aspas, e para deixar claro que aquela frase não é minha. Então, mesmo se eu pego uma ideia de alguém e reescrevo, é necessário que dê o crédito. Bom, então, todos esses cuidados têm que ser tomados, porque, no fundo, o mais importante é que a gente não dê a falsa impressão de quem merece o crédito daquela ideia. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Se ele te ajudou, peço que você compartilhe, para que outras pessoas tenham clareza e não cometam plágio por aí. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima semana.